Bom dia, está começando Calvinamente mais um episódio nessa manhã. Nós temos a alegria aqui de receber nossa irmã Cida. Ela vai compartilhar com a gente a experiência de vida, algo que a gente queria trazer muitas bênçãos para a vida de cada um que está aí acompanhando esse episódio. Nós estamos nessa mesa aqui, formada hoje com o Eduardo. Passa a palavra para ele. Bom dia, pastor. Bom dia, Felipe. Bom dia, dona Cida. É um prazer grande estar aqui mais uma vez. A gente já ouviu alguns trechinhos da história dela, mas hoje a gente vai ter partes mais específicas. Vamos poder aprofundar e conhecer um pouco mais da vida da nossa irmã, testemunho dela, conversão. E a gente convida, reforça aí para você que está chegando, permanecer e ficar até o final desse episódio, que a gente acredita que vai ser algo abençoador para a sua vida. E com a gente, que não pode faltar, né? O nosso mentor, né? Mentor, professor. Começou. Tá lá, Felipe. Ó, pode parar, hein? Pode parar que eu vou faltar. É mais uma oportunidade, né? Da gente aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus e também nos edificar aqui com o testemunho das pessoas que passam por aqui, dos irmãos que passam aqui. E para nós é uma grande alegria te receber aqui. Irmã Cida, tem alguma história de moto? Não. Moto, motocicleta? Tem? Ah lá, está vendo? É o nosso. É o nosso. Você tinha falado que ia parar de tocar nesse assunto de moto, né? É que... É mais forte, né, Felipe? É mais forte que eu e eu estou mexendo com a moto agora. E você percebeu que o fone dele é diferenciado, né, rapaz? Você reparou? Estava olhando ali. Então. É que o estúdio é... Vem cá. É que eu estou testando esse fone aqui. Nós vamos mexer aqui na parte de... Na estrutura, vai. Na parte de áudio, né? E a gente está testando esse fone. É muito bom. Depois eu quero que vocês também... Porque vocês vão usar, né? A gente vai poder também testar? Vai, olha que bacana. Esse fone é bom que a hora que você não está fazendo nada, você fica assim, ó. E você fica tenso, você fica com esse negócio aqui, ó. Entendeu? Então, para isso que serve esse fone. Então, é exclusivo para o senhor mesmo. Para acalmar. É para acalmar, entendeu? Um pouco de ansiedade é sempre moderada. Gente, então, começou mais um episódio calvinamente. A gente está muito feliz aqui em receber a irmã, né? A gente brinca aqui com esse assunto de moto, mas a gente não vai perder tempo hoje, não, né? A irmã deve ter andado de moto, mas normalmente, né? Ou foi motociclista de motoclube? Não, eu... É uma história, assim, meio... É... Quando nós casamos, né? Eu e o Luiz, ele tinha uma moto. Eu estava grávida... Aliás, eu tinha o Elias bem pequeno, porque eles têm uma diferença pequena, né? E não tinha outro meio de a gente andar, tinha que ser de moto. E, naquela época, eu não usava capacete, não usava nada. E eu estava grávida do Silas de... Eu estava, acho que, de uns seis, sete meses. E eu andava sentada do lado, não encavalado. De ladinho. Porque eu não usava calça, então eu usava saia. Então, eu sentava do lado. E eu, com o Elias aqui, com aquela barrigona, eu ia trabalhar. E aí, eu ia deixar ele lá na minha mãe, que ela morava aqui na Chieta, eu morava lá no solo. E um abençoado de um cachorro entrou na frente da moto. Ah, um caramelo. É, isso. É sempre um caramelo. É sempre um caramelo. Piralata caramelo. E eu assustei, eu fiquei com medo que ele ia me morder, sei lá o quê. E eu comecei a puxar o Luiz. Eu comecei a puxar ele, ele perdeu o controle. Ele foi brecando, mas perdeu o controle. E a moto foi tombando. E eu segurei o Elias aqui nos cotovelos, para não bater a barriga no chão. E a sarjeta aqui, ó, pegou na minha perna e raspou do pé até no joelho. Fez aquele raspão, assim, sabe? Mas eu tive que acabar de chegar, né? Até na casa da minha mãe. Aí eu fui trabalhar daquele jeito. Cheguei lá e o meu chefe falou, não, você não pode ficar assim, né? Vamos ver isso aí. Aí eu fui no médico, ele falou, olha, eu não posso te dar antibiótico, porque você está grávida. E aquilo ardia, gente. Pensa numa dor. Então foi o primeiro tombo do Elias. Isso, isso, isso. Foi aí que ele começou a cantar. Mas graças a Deus, que foi só isso que aconteceu. Minha barriga não bateu, nem o Elias caiu, nada. Aí eu passei uma pomada, o farmacêutico falou, ó, vou te dar essa pomada aqui para amenizar a dor e para ir cicatrizando. E você vai cuidando, lavando com sabão e tal. Mas quando começou a criar casca, a pele começou a puxar, né? Porque foi... É, para esticar. Quando eu colocava o pé no chão, meu Deus, que dor. E cicatrizou. E essa foi a história da moto. Você vê que interessante, né? Quando a pessoa usa a moto, assim, para trabalho, usa a moto para se locomover, não é um lazer. Sempre vem com uma história triste. Não vem com uma história... É porque eu viajei, né? Agora veio outra pessoa que já usa a moto como lazer e não cai. Então, é uma dica. Você tem que comprar uma moto para lazer agora. Mas o senhor não caiu esses dias? É, não. Mas eu não conto no meu caso. Porque eu caio à toa. Rapaz, eu tô com o dedo quebrado. Engraçado que a dona Cida ia falando do esfolado ali. Ele ia lembrando... É. E você vê que faz sentido. Porque o Elias já era nascido. O Elias cantou. E o outro que fala um pouco menos estava dentro da barriga. Então, já deu tudo. Mas o Silas vai vir participar. Silas, queremos você aqui, Silas, contando sua história aí no Contrabaixo. Mas era uma loucura. Hoje eu penso, falo, meu Deus, a gente, quando é novo, a gente não tem muito juízo. É verdade. Dona Cida, mas a senhora falou que usava saia sempre? Porque a senhora gostava muito de usar saia? Não, não. O que que é? É aí que nós queremos. Porque a igreja onde eu estava não permitia usar calça. Era o legalismo da saia. Direto. A senhora chegou, então, na nossa igreja. A senhora saiu dessa igreja que não permitia usar calça e veio para a nossa igreja em que época? Agora recente? Quanto tempo faz que a senhora está lá na... Agora na nossa igreja? Ah, vai para sete anos. E nós estamos ali. Em 2016. Então, se as crianças eram pequenas, de sete anos para trás, então ficou muito tempo nessa igreja. É isso? É, eu fiquei 23 anos nessa igreja. 23 anos. E como é que foi a sua saída? Como é que foi a sua... Teve uma conversão? Ou a sua conversão foi nessa antiga igreja? Então, para vocês entenderem a história certinho, eu tenho que começar, como diz, no começo. Vamos começar, então é isso aí. Agora começou calvinamente. Vamos lá. Porque foi uma coisa, foi sequência da outra. Se eu começar no meio, vai ficar meio estranho. Não vai dar para entender como que foi o trabalhar de Deus. Vou até pegar uma rosquinha. Eu nasci no sítio, no sítio do meu avô, que era comarca de urupeis. Eu não sei bem o que vem dizer essas coisas. É tipo um município. Então, até então, tive uma infância normal, escola, ia para a roça com o meu pai. Eu fiquei ali até os meus 11 anos. Aí meu pai resolveu mudar para São Carlos, porque o sítio começou a não dar mais renda, não dava mais para ele ficar ali. Então, ele resolveu ir para a cidade de São Carlos. E faltavam seis meses para eu tirar o diploma do primário. Então, eu fiquei na casa da minha avó em Urupeis, porque a minha avó morava em Urupeis. Fiquei ali até completar os seis meses. E depois ele veio me buscar. Aí nós ficamos em São Carlos. Aí ele resolveu mudar para São Paulo. Porque São Carlos é uma cidade muito boa para viver, mas não tem emprego. A única fábrica lá grande é da John Faber, que é a Lápis. E algumas tesselagens, mas eles trabalhavam muito com o menor naquele tempo. E o salário era muito pouco. Então, meu pai falou que não dava para a gente ficar aqui. Aí ele mudou para São Paulo. Então, nós ficamos oito anos lá e já estava bem estabelecida a nossa vida. Eu já trabalhava no banco lá, entrei no Banco Nacional. Estava bem já estabelecida. Aí o meu finado avô, ele dividiu a herança dele em vida. Era o sítio e mais algumas coisas. Então, eles podiam vender... Por exemplo, a minha mãe podia vender a parte dela para um irmão dela. Não podia vender para estranho, fora da família. Sim, é a preferência ali para... Então, ela vendeu a parte dela para um tio meu. Então, ela recebeu esse dinheiro. E a minha mãe não gostava de São Paulo. Ela nunca gostou de ir lá. E ela botou na cabeça que ela queria vir embora para cá, para Rio Preto. Que já ficava mais próximo dos parentes. E eu não queria vir, porque eu estava trabalhando no banco. Que eu gostava do emprego. Era um emprego que eu sempre sonhei. Nessa época, a senhora tinha quantos anos, mais ou menos? Eu tinha. Eu entrei no banco, eu tinha 19 anos. Mas eu ia fazer o quê? Eu morava com eles. Aí eu fiquei lá na casa de uma amiga minha, que trabalhava comigo, para esperar a transferência minha sair. Para eu vir para cá, trabalhar na agência aqui. Aí eu fiquei, acho que, um mês, mês e meio. E saiu a minha transferência, eu vim embora para cá. Comecei a trabalhar na agência aqui. Hoje, o Banco Nacional não existe mais. E os seus pais já estavam aqui? Isso, eles já estavam aqui. O primeiro lugar que eu morei aqui em Rio Preto foi na rua São Paulo. Na Maceno? Isso. Tinha um pouso de gasolina ali, subindo. Acho que uma meia dúzia de casa para cima. Nós mudamos aí. Então, veio todo mundo. Veio a minha família, mais os meus dois cunhados, que as minhas irmãs já eram casadas. Então, nós arrumamos uma casa bem grande. Morava todo mundo junto. Imagina. E não saía briga, não, viu? A gente se dava muito bem. E aí, a minha mãe resolveu comprar um bar. Esse bar era na Siqueira Campos, com a Coronel Spínola. Hoje é uma loja de roupa. Mas era um bar muito frequentado, tinha muitos clientes. Era uma coisa boa na época. A região central, então. Isso. Então, trabalhava ela, o meu cunhado, e os meus dois cunhados, um abria o bar bem cedo, trabalhava até meio-dia, ele ia descansar e entrava o outro. E a minha mãe e a minha irmã mais velha, que é a minha irmã mais velha, ela trabalhava fazendo salgados, essas coisas, abastecendo ali o bar. E foi. Até então, nossa vida era normal. E a minha irmã mais nova, que é a do meio, porque nós somos três irmãs, mulher e meu irmão, que é o caçula. Ela ficava em casa. E eu trabalhava. E meu irmão ficava por ali, porque ele era moleque ainda. E um dia, foi num domingo à tarde, meu cunhado e a minha irmã estavam no quarto. E, de repente, meu cunhado sai de lá gritando. Ela chama a Neide, a minha irmã. A Neide está ruim, a Neide está ruim. E ela está passando mal. E aí todo mundo já correu lá, mas o que está acontecendo? Ela estava quebrando tudo dentro do quarto. Pegou um banquinho, jogou na parede. Ela queria enforcar meu cunhado. E aquele sufoco. Nós não sabíamos o que era. Aí meu pai ficou muito assustado. Todo mundo. Falei, mas o que é isso? E como meu pai sempre foi muito católico, ele era católico, praticante mesmo. Ele era congregado mariano. Ele participava muito envolvido na igreja católica. Nós íamos para a Aparecida do Norte quase todo ano, cumpriu aquelas promessas, aquelas coisas. E nós acreditávamos muito nessas coisas. Ele falou para mim assim, qual java chamou o padre? Era só atravessar a rua, porque a igreja ficava... Não sei se você sabe a igreja da Manceno ali. Naquela praça. Inclusive, nós tínhamos até amizade com o padre. Nós íamos muito na missa. E tinha missa de jovem. Eu participava. E eu fui lá. Saí correndo. Fui lá. Bati lá na porta. Falei, padre, a minha irmã... Não sei o que ela tem. Ela está mal. Mas eu sei que não é doença de carne, não. Eu acho que é algum demônio que pegou ela. E ele falou, tá bom. Então, vamos lá. Aí ele pegou aquela vasilhinha de água. Água benta. E ele foi comigo. Aquela batina até no pé. Nós atravessamos a praça e tal. E aí os vizinhos já saíram. Porque, curioso, nunca falta. Já viu cabacinha na mão? E aí ele entrou. E ele pegou aquela água e jogou na minha irmã. E ele excomungava aquele demônio que estava nela. Eu te excomungo. Mas não falava nem em nome de Jesus. Nada. Eu te excomungo e tal. E aquilo se manifestou. E ele cuspiu. Aquilo que estava na minha irmã, cuspiu no rosto do padre. E ele falou assim, Você vem me tirar eu daqui? Imagina. E riu. Deu aquela gargalhada. Falou, some daqui. E o padre pegou a vasilhinha dele e foi embora. E ele falou para o meu pai, A sua filha está louca. Você tem que internar ela no bezerra. E depois ficou louca. Entendi. Aí meu pai falou, Imagina. O senhor está doido. Minha filha nunca foi louca. Minha filha é normal. Eu não sei o que está acontecendo com ela. E aí eu tinha uma vizinha. A vizinha do lado de cima, Que frequentava o terreiro. E aí ela trouxe a resposta. E aí nós começamos a ir. Aí foi que nós começamos a frequentar o centro. Então aí eu desenvolvi. Só um parênteses, Dona Cida. Assim, a gente vê que até às vezes a gente dá um... Imagina qual foi a tensão daquele momento. Mas a gente enxerga a importância, né? Assim, de ter uma firmeza, uma clareza. Porque, querendo ou não, Vocês estavam ali na simplicidade. Vocês, de repente, chegam a pessoa, Traz ali um discurso, Trazendo uma informação, Que, no caso, Parecia que seria para ajudar Daquela situação. E aí, na verdade, Isso vai desenvolver para algo Que, ao invés de libertar, Aprisiona mais ainda. Só para trazer isso. Como é importante a gente estar atento Às coisas que são ditas. Independente do momento. Às vezes, num momento difícil. Às vezes, alguém fala alguma coisa. Aquilo precisa estar firmado na palavra, né? A gente precisa sempre andar ali Buscando e estar firmado na palavra. Aquele que está ouvindo aí, Vai acompanhando para ver como que é Algo que realmente... O perigo de se, às vezes, Não se ter uma orientação correta, né? Mas, desculpa interromper. A senhora, então, foi e procurou lá O Pai de Santo, né? Para saber mais. É bom, assim, Você argumentar, porque abre mais a mente, né? Abre mais o leque para a gente comentar. Então, é justamente isso. As pessoas, não é que elas entram Nesses buracos... Nessas linhas, né? Nessas linhas, porque ela quer. Ela sempre vai procurar o quê? A solução para o problema dela. E foi o que aconteceu O Nosco aí, naquele momento. A gente queria uma solução. É igual uma pessoa que está com fome, Você oferecer pão duro para ela, ela come. Porque ela quer resolver o problema da fome dela. Então, quando essa mulher... Porque isso, eu conto assim, Bem resumido, Mas a história é bem ampla. Isso foi um sofrimento muito grande. Isso demorou tempo. A gente sofria, Minha irmã sofria, Todo mundo sofria. Começou a afetar todo mundo. Isso aconteceu mais de uma vez com a sua irmã, então? Mais de uma vez. Porque aí, Era bem frequente Esses ataques que ela tinha. E depois começou a afetar a mim. Porque sempre eu que socorria mais. Eu sempre fui aquela pessoa Que colocava a cara. Eu socorria mais. E isso a gente está falando Antes de vocês irem lá procurar O local lá. Isso era em casa. Aí, Meu pai falou, Bom, Já que eles estão falando Que vocês têm Mediunidade, Vocês têm que desenvolver Para solucionar Esse problema Que surgiu, Então, vamos. Então, nós vamos. Começamos a ir. Eu não lembro direito Qual foi o primeiro centro Que nós fomos. Porque já faz tempo, Tem coisas que eu já esqueci. São detalhes assim Que eu já esqueci. Mas eu sei que nós fomos. E começamos ali A fazer os rituais Para desenvolver. Eu não sei se vocês já viram Como que faz isso. Você se... Porque dentro do centro Tem um altar Chama Kogá. Então, ali tem todas as imagens. Inclusive, tem imagem de Pedro. Tem imagem Que Pedro na Umbanda É o Ogum. E aquela Aparecida De Fátima Ela é em Ansan. E assim vai. Cada um tem um nome. Então, são todos os mesmos? Esse sincretismo Ele se deu Porque Essa linha De espiritismo Que a irmã Está se referindo Já é uma linha Que tem ali Aquela Ela vem Dessa linha Mais afro E aí Eles tiveram Essa mistura Ali Como na época Era proibido Na época Que os escravos Trouxeram Esses rituais Era proibido Pela igreja católica Então, eles tiveram Um sincretismo Ali De misturar Essas imagens Que eles usavam Lá na África Então, acabou Se misturando Eles usaram E acabaram Dando Outros nomes Para as imagens Que já existiam Aqui do catolicismo E tinha outras imagens Que eu não conhecia E agora Lá na Na porta do centro Tinha a tronqueira A tronqueira É uma casinha Que eles falam Que ali eles colocam Os espíritos Mais fortes Para proteger A linha De luz Então, ali Dentro daquela casinha Tem o que? Tem a imagem Do Oxu Que é uma imagem Mesmo Ela é toda Ela era vermelha Tinha o chifre E tinha A pombogira Que era a imagem De uma Mulher E E alguns Capetinha ali Então, colocava Todos eles ali dentro E alimentava Eles com pinga Cigarro E essas coisas Várias imagens Isso Lá dentro daquela casinha Lá, Bento E essas imagens Elas tinham que acompanhar Um figurino Ou não Era aleatório Eles iam Criando ali Umas imagens E colocando ali Como representação Dos espíritos Que eles Então, eles eram O que eles julgavam Os mais fortes Eles colocavam Nessa casinha Para que Nenhum outro espírito Zombeteiro Que eles falavam É espírito que Talvez quer fazer Brincadeira No trabalho Então, eles Brecavam ali Como diz assim O mal Combatendo O mal Porque para nós Aquilo lá é mal Mas para eles era bom Então, para nós O mal Combatendo o mal Então, eles eram A polícia mal Que ia combater Os bandidos mal E porque Lá dentro Bom, deixa eu contar Como que desenvolve Aí a gente Se prostrava Diante desse altar E eles falavam Você invoca Invoca A sua Entidade Mesmo que você Não conheça ela Você invoca Então, você começava Como o ambiente Já é Um ambiente Carregado De tudo aquilo E Aí você Agita o seu corpo De uma tal forma Agita para lá Agita para cá E você Ele incorpora Em você Agora, quem Que vai procurar Isso aí? Todo tipo De pessoas Pessoas Pobres Ricas Casadas Solteiras Uns vão Procurar Solução Para a parte Financeira Que é dinheiro Outros Vão lá Porque A mulher Quer roubar O marido Da outra Tem muito disso Então Ela pede Para fazer trabalho Para desmanchar O casamento Da pessoa Porque ela quer O marido Ou ele Quer a mulher E dá certo isso? Olha, se dá Não sei não No final das contas Não dá Porque É justamente isso A gente está vendo Esse cenário Até um dos objetivos Nosso Não é Trazer Informação Especulativa Mas Mostrar Que realmente Olha só A partir de uma necessidade De uma necessidade De ajuda Às vezes O que acontece É A pessoa Busca Esse auxílio Em um local Que a gente vê E que Por mais Por mais Que eles Tenham Essa 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 narrativa De estar ajudando De De alguma coisa Boa Que está acontecendo Ali Na verdade São São coisas Que fogem Daquilo Que a bíblia Traz Da luz Da verdadeira luz De Cristo Que ilumina Você vê Que é tudo Um ambiente Sombrio E as pessoas Vão se achegando Ali Procurando Se ajudar Mas De alguma forma Assim Prejudicando Uma outra pessoa Ou até Se auto prejudicando Que é o caso Que você vê Tudo em volta De Bebida Ali Os Saque Os elementos Usados São coisas Que não traz Essa transparência Da verdade Da luz Da palavra De Deus Então O que a gente vê Que no final das contas Tinha bíblia Alguma coisa assim Um evangelho Tinha alguma coisa assim Não Lá eles usavam O livro De São Cipriano Mas eu nunca li Não sei nem O que está escrito lá E vocês começaram A participar E a questão Ali Acabou Apaziguando Ali A situação Com a sua irmã Não O que eu ia complementar É O que acontece As pessoas Que vão procurar São pessoas Que estão longe De Deus Não conhecem A Deus Não conhecem Nada De Deus Então Elas estão Vulneráveis É um terreno É a casa Vazia E você sabe Que terreno Neutro Não existe Ou habita Uma coisa Ou habita outra É que nem nós Nós estávamos Longe de Deus Porque O católico É assim Ele está na igreja Católica Mas ele Vai no Benzedor Ele vai na Cartomante Ele vai Ele vai No centro Então É aquela coisa Misturada Então É vulnerável Está ali Está Para quem chegar E entrar Então O que aconteceu Meu pai Era católico Roxo Estava todo dia Todos os domingos Na igreja Nós fomos batizados Crismado Tudo aquela coisinha Bem certinha Eu sou Estou protegido Mas mentira Eu vou interromper Mais uma vez Porque acho interessante Estacar isso Como que A gente vê Que o religiosismo Ele não quer dizer Que a pessoa Como a senhora falou Que ela está preenchida Da verdade De Jesus Cristo Como o senhor Da vida dela A pessoa está seguindo Uma Porque a gente A senhora comentou Da questão católica Do seu pai Desse Religiosismo Que ele seguia E vocês seguiam Ali Mas que na verdade Não era Ali uma vida De compromisso Com Deus Mas isso Pode acontecer Também Com quem Participa De uma igreja evangélica Mas não tem um compromisso Que simplesmente Frequenta Eu vou chegar lá Então É algo Que Vale a pena A gente pensar Também Inclusive No sítio Onde a gente morava Tinha uma senhora Ela era benzedeira Ela era o socorro De todo mundo ali Ah Eu tive um cobreiro De aranha Uma vez Pegou no meu braço Aqui Que isso era muito comum No sítio Minha mãe Não Vamos lá Na dona Tal Que ela vai benzer você E eu não sei Se era misericórdia De Deus Já Atuando Porque eu creio Que Deus Ele é misericordioso Ele é misericordioso Demais Não importa Onde a pessoa está Se aquela pessoa É escolhida De Deus Deus usa De misericórdia Com ela Aonde ela estiver E eu creio muito nisso Que se não fosse A misericórdia de Deus Eu estava morta Eu já não estava mais aqui Então A gente era curado Era curado Aquele cobreiro sumiu A minha irmã Uma vez Ela torceu o pé Nós brincando No meio do passo Ela enfiou o pé No buraco tatu E virou E inchou Ficou E a gente não tinha recurso Que nem aqui Quando você vai no postinho Vai no UPA Lá não Lá era 3 quilômetros Longe do hospital E lá era um farmacêutico Que socorria o pessoal Chegava lá Era o farmacêutico Que ia te consultar E tal Fazia até cirurgia Então A gente A gente ia No mais Viável ali Então Ela era o socorro Ela benzeu Lá o pé da minha irmã E tal Então O católico Ele é assim Ele é assim Ele vai para tudo Com até evento De coisas Que ele ouve Ah lá tem um benzedor Assim Que adivinha Não sei o que Ele está lá Inclusive Uma vez Aqui Tinha um Esse a gente Fala assim A gente pensa assim Por mais da nossa Discordância Com a linha católica Mas essa forma O católico Vamos pensar assim O geral O mais comum Que tem alguns Que realmente estão lá No catolicismo E seguem De certa forma Mais especificamente O catolicismo em si Mas no geral O que a gente vê No nosso país É esse catolicismo Só mais assim Que está aberto Ao sincretismo E correndo Para várias vertentes Para se preencher Para resolver os problemas Então Da igreja católica Para um centro Foi um pulo Não tem nem ponte Já é direto Que foi o que aconteceu Conosco Quer dizer Meu pai esqueceu Tudo aquela crença Que ele tinha Na Aparecida No Benedito Sei lá Tanto santo Ele esqueceu Tudo aquilo lá Então Ele foi O que Procurar um outro socorro Uma outra coisa Que era Sei lá Qual que é pior Não sei Então É isso aí A pessoa Ela entra Nessas coisas Pela necessidade Pelo Aquilo que ela está vendo Aquele sufoco Que ela está vendo Ela quer sair daquilo Ela não conhece Deus Não conhece o evangelho Não conhece nada Ela vai Ela acredita naquilo lá Piamente E nós fomos Aí nós fomos Se envolvendo Aí A família toda Eles chegaram Não O único que desenvolveu Foi eu Meu irmão E a minha irmã A meu pai E a outra minha irmã E a minha mãe Não Eles não Não se envolveu Com isso aí Eles só assistiam de longe Mas frequentavam? Não Também não A minha mãe não ia Nem meu pai E nem a outra minha irmã Só eu que ia Porque eu tinha carro Na época Então eu levava Eu carregava Então Aí O centro aqui de Rio Preto Porque tinha muito centro Em Rio Preto Agora é difícil ver Inclusive Lá perto de casa Tem um Mas Antigamente Tinha muito centro Isso era uma coisa Muito forte As pessoas frequentavam Esse centro Que a gente ia Lotava de gente Lotava A gente foi num centro Numa chacra Era a mãe de santo Era uma mulher Lotava de gente Eu nunca vi tanta gente Daquele jeito Eles tinham médio Os médios Tinha Era uma turma mesmo Assim Para dar paz Em todas aquelas pessoas Então era muito Frequentado Então a gente rodou Rodou tudo Todos Para a gente conhecer Porque eles falavam Vocês tem que ir Naquela Aquela é assim Então a gente Foi em todos Quase Todos O último Antes da nossa conversão Foi aqui Na Anchieta Mas E Esse ponto É interessante O que eu quero dizer Com isso Mesmo ouvindo isso Você acha que Por exemplo O que acontecia Das pessoas relacionadas A primeira linha Quando passava Para a segunda Você acha que existia Justamente isso Uma condução No sentido Porque uma coisa É você buscar Algo Para preencher Uma necessidade Mas depois que você Tem um encontro Com uma revelação Dessa Nós somos O próprio Satanás Qual que era Digamos assim E aí Se sentia mais Forte Ou se sentia Acuado Ficava preocupado Com medo Não Era normal A tua mente Estava tão Cauterizada Você fica Num estado Assim Que eu acho Que é Da própria De eles usarem O teu corpo Aquilo lá Para você É normal Era normal Para nós Pelo menos Para mim Para minha irmã Não sei Para mim Era normal Eu tenho que fazer Isso aqui Porque eu tenho Essa minha dignidade Eu tenho que desenvolver Eu tenho que trabalhar E esse É o meu serviço É isso que eu tenho que fazer Dona Cida A senhora falou Que essa é a segunda linha A primeira linha Seria Essa segunda linha Reunia depois da meia-noite Isso E aí a primeira linha No caso Era a reunião Que tinha antes disso Não Não era No mesmo dia Que acontecia Ah, tá Às vezes Por exemplo Nós trabalhávamos Com a primeira linha De Vou colocar os dias Por exemplo De segunda Quarta e sexta Um exemplo E às vezes A segunda linha Era uma vez Na semana só Mas quando tinha a primeira Não era já a sequência A segunda Já era um outro dia E aí essa primeira linha Era mais branda Não tinha tanto Esse tipo de De linguajar ali Aí já na segunda linha Não Aí Era mais branda A primeira linha Era assim Eles davam passe Era tudo claro Tinha música Tinha aqueles É um instrumento Eu não sei como que chama aquilo Que eles batem No início Isso Tabaca Então tinha o O cara lá que tocava tabaca Abria o trabalho Era assim É bem organizadinho Tudo Não tinha nada De espanto Era tudo normal Os guias Eram muito bonzinhos Tinha pessoas Que tinham sonho Às vezes a pessoa Sonhava Ela ia lá Para saber O que significava Aquele sonho E muitos ali Falavam O significado Do sonho Não sei se era Para iludir Eu creio que era Para iludir a pessoa Então tem Todas essas coisas É uma ilusão É um mundo Ilusório É uma ilusão Ali que É a primeira vista Até parece algo Que não tem Nada de tão mal Isso Que foi ali Um refúgio Para aquela pessoa Que está Procurando Uma ajuda E que não tem O conhecimento Do evangelho Que não se atentou Para a verdade Da palavra de Deus E chega nesse ambiente E esse ambiente Então no caso Ele vai É Aprofundando Para essa Esfera mais sombria Mesmo Que foi onde a senhora Teve ali E a senhora ficou Quanto tempo Nessa Assim Mais Ah Nós ficamos Uns Quatro anos E fora os trabalhos Que tinha na mata Tinha trabalho Na mata Também Porque essa segunda linha Exigia isso Ficava no meio do mato E ficava horas ali E De vez em quando Eles exigiam Que a gente Ia fazer trabalho No mato Aí As pessoas Deixavam nome Deixavam o nome lá E depois Eles pediam Os elementos Para fazer o trabalho Aí Iam na encruzilhada Esses trabalhos Que vocês Às vezes a gente passa E vê Fazia na encruzilhada Fazia No meio do mato Assim Onde Era determinado Por eles E depois de um tempo Fazia sacrifício De animal Nessa Nessa segunda linha Eles já falavam Que ele era O satanás E as pessoas Continuavam Continuavam Meu Deus Era normal E Fazia Fazia sacrifício De animal Às vezes eles pediam Dependendo Do problema Da pessoa Eles pediam O sacrifício De animal Principalmente Bode Então A pessoa ia lá Comprava o bode E eles pegavam Aquele bode Levava até Na encruzilhada Chegava lá Cortava O pescoço dele E talvez O próprio Guia Que estava Incorporado Na pessoa Tomava Aquele sangue Eram As coisas Muito nojentas E ali Eles entregavam O trabalho Para solucionar O problema Da pessoa Irmã Cida Até uma das Questões Que despertou Eu já tinha ouvido A senhora Comentar Falar um pouco Dessa experiência Desse período Da vida Da senhora E a gente Conversando Eu e o Eduardo A gente teve Uma situação Recente E aí A gente De Auxiliar uma pessoa Na verdade Que ela Ela Dentro da igreja Evangélica Ela acabou Tendo um problema Mas é aquilo A pessoa Estava Dentro da igreja Mas não vivia Ali de verdade Um compromisso E ela passando Por um problema Ela optou Também ouvindo Essa palavra Do inimigo Falou assim Tem tal lugar ali Que o pessoal Se reúne E não é religião É só uma reunião Que o pessoal Vai ali Para falar E você Pode ser ajudado Naquele local E essa pessoa Ela Então Achando que não teria Nada de mal Uma pessoa Dentro da igreja Evangélica Ela procura Esse ambiente Ali Esse grupo Ela começa A fazer parte Desse grupo Dado Um certo momento Foi aquilo Que a senhora Colocou A mente Da pessoa Vai ficando Cauterizada Ela vai ficando Mais acostumada Ela De certa forma Poderia se pensar Assim Ela foi ajudada Ela está resolvendo O problema Naquele grupo Mas o que aconteceu Foi que essa pessoa Ficou mais Presa A esse Ambiente A essa linha Eu não vou citar Mas ela ficou Que acaba tendo Uma proximidade Também Com essa Com esse mesmo Segmento Do espiritismo E aí O que Aconteceu Foi Que essa pessoa Chegou Ao ponto De estar Em uma situação Muito difícil Se vê presa A esse A esse problema E a gente Destaca O que Para aquele Que está chegando De repente Na igreja Para ela entender Que o que a gente Prega A respeito Da palavra de Deus É algo Que deve ser considerada Com a maior importância A gente deve Nos chegar Nos achegarmos Diante de Deus E de Cristo Jesus Como senhor Das nossas vidas Com compromisso E não assim Uma forma muito Leviana De lidar Com a vida Diante de Deus Porque esse mundo espiritual Existe E a gente Se apresenta De uma forma Muito Tranquila Para resolver E tal E isso vai desencadeando Um ambiente E um Como a senhora Usou Cauterizando a mente Que a pessoa Começa a achar Muitas coisas normais E de repente Ela está Ali afundada A gente vê A questão da astúcia Do inimigo Trabalhando Mostrando Muitas vezes Que tem a solução Que o caminho É esse E aí quando você vê Você está mergulhado Isso nos dá Um gancho Para a grande questão Como que Foi tirada a venda Dos seus olhos Como que foi O seu encontro Com Cristo Então Porque pelo que a senhora Falou A senhora alcançou Uma certa Um certo nível Dentro dessa Dessa religião E muito respeito Porque afinal de contas Eu não sei quantas linhas Tem Mas pela senhora Falou que foi Até a segunda Então são sete linhas Da linha De luz Que eles falam E sete Linhas Da 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 segunda Que é o Aí vem Aí o que você recebe O Exu A Pombogira E Aí tem o Exu Da sete cruzilhada Tem o Exu Da espada de fogo Tem um monte de coisa Então ele vai falando Os nomes Você vai recebendo Mas o objetivo É um só O trabalho É igual O que faz um Faz o outro E as pessoas Vão também Na segunda linha Tem pessoas que vai São trabalhos Que elas pedem Um trabalho mais profundo Por exemplo O cara A pessoa quer Ganhar dinheiro Então ele pede lá Para ele fazer Para que a coisa Vira na vida dele Que São esse tipo De coisas A maioria A maioria Dos pedidos São A ganância do homem A questão material Materialismo mesmo Espiritual Ninguém vai lá pedir Não É só o materialismo É coisa desse mundo Para você ver Que a gente Acaba crendo De uma tal forma Que Quando eu comecei A ir no centro Eu estava trabalhando Não Eu trabalhava Na Cinemark Aqui E tinha uma menina Que trabalhava comigo Ela passava mal Ela tinha Esses ataques Essas coisas E eu Como eu trabalhava Eu falei Essa menina Tem Tem coisa Tem coisa ruim Eu peguei ela Coloquei no carro E levei ela lá Para a mãe de santo Por quê? Porque eu achava Que Ela também podia Resolver o problema dela Só que tem um porém A gente trabalhava Tudo Mas a nossa vida Era uma miséria Era uma miséria Era uma pressão Eu por exemplo Eu era uma pessoa Muito oprimida Triste Desanimada Eu não tinha Vontade de viver Perdi o emprego Fiquei doente A minha mãe Perdeu tudo Que ela tinha Porque de repente O objetivo Qualquer Eu vou chegar lá A minha mãe Perdeu tudo Os clientes Do bar Sumiu Aí eles começaram A fazer trabalho Dentro do bar E aí a coisa Foi piorando Aí ela ficou Devendo no banco Não tinha dinheiro Para pagar o fornecedor Foi assim Aí o buraco Começou a abrir E o abismo Começou a abrir Para nós Então nós Não tínhamos paz Dentro de casa Era barulho Nós ouvíamos Pedra em cima Da casa Achávamos Perna de frango No quintal Eram as coisas De louco E assim Foi uma miséria Teve uma época Que no dia de Páscoa Nunca vou me esquecer disso Nós não tínhamos o que comer A minha mãe fez um punhado De arroz E cebola Para nós comer Nós não tínhamos o que comer As portas se fecharam De uma tal forma Que Eu fiquei de cama Meu irmão ficou de cama Todo mundo doente A nossa vida era triste Mas era tudo oprimido Tudo triste A minha casa parecia um cemitério E Desculpa se eu chorar Aí Dona Cida A gente vê que O inimigo Que é o pai da mentira Aquela situação Aquele discurso Lá no início Vai ali Resolver o problema E aí As coisas foram acontecendo A primeira vista Poderia se pensar Que deu certo Como foi a pergunta Do Felipe Mas dava certo A primeira vista Poderia aparecer Olha, deu certo Mas é o engano É o engano Que o inimigo faz O inimigo Ele traz esse engano Às vezes Numa esfera Religiosa De um misticismo Dessa linha De superstição Toda Mas às vezes O inimigo Arma também Engano Com coisas Muito mais simples Talvez que não Chega a ser Dessa forma Com todo esse ambiente Ali que se mostra Na primeira linha Segunda linha Às vezes A pessoa colocando A confiança dela No dinheiro que ela tem Confiança dela Naquilo que ela Que ela possui E não colocando A confiança dela Em Cristo E uma hora ou outra O que acontece Essa palavra Que está sendo ali Sussurrada Pelo inimigo Mostrando Que a ajuda Não está em Cristo Uma hora Vai se mostrar É, vem à tona Que ele veio Para matar Roubar e destruir Exatamente E Então O diabo é astuto E sem misericórdia Sem misericórdia E aí se demonstra isso Um momento De fragilidade Da pessoa Acaba sendo A porta de entrada É por isso que eu falo As pessoas vão procurar Pela necessidade Pela dor Pela dor Que ela sente Bom Mas O que aconteceu aí Aí O O guia Que trabalhava Com a minha irmã Ele reuniu Todos nós Porque Eles tinham Já feito A miséria Falou Agora é a hora De nós pegarmos Eles Ele falou Olha É o seguinte Eu posso reverter Essa situação De vocês Vocês estão na miséria Olha como Ele é Vocês estão na miséria Estou vendo Que vocês não tem Nem o que comer Então Vocês vão abrir Um centro E eu vou sustentar Vocês Ela É o meu cavalo Que eles falam Que você é o cavalo Deles O meu cavalo Aqui vai ser A mãe de santo Do terreiro E vocês Vão auxiliar ela Isso Nós Eu morava aqui Na Ercília Perto do Da igreja Da Diniz Ali Na rua Santos Dumont Ali Mas estava morando De favor Ali O Colega Do meu pai Ficou com pena De nós Que não tinha dinheiro Para pagar aluguel Tinha dinheiro Para nada Ele falou Olha Eu tenho um sobrado E eu não estou usando A parte de cima Ele morava na parte de baixo A parte de cima Eu não estou usando E não quero alugar Se vocês quiserem Morar lá Isso eu vejo A misericórdia de Deus Na nossa vida Porque senão Nós íamos morar Debaixo da ponte Se vocês quiserem Morar lá Vocês podem morar Podem ficar à vontade Lá O tempo que vocês quiserem A hora que vocês Ajeitarem a vida De vocês Aí vocês saem Aí Nós abrimos O centro ali Fizemos A tronqueira Tudo certinho E vocês Acreditam Que vinham Pessoas Que eu não sei De onde Eu nunca tinha visto Nunca vi Aquelas pessoas E elas chegavam Ali Para pedir Socorro Para nós E ele falou E vocês vão cobrar Vocês podem cobrar Não tem medo De cobrar não Porque eu vou sustentar Vocês assim E eu vou deixar Vocês Ricos Com isso Aí nós começamos Nós começamos A trabalhar E eles E eles que traziam As pessoas Não era nós Não Nós não conhecíamos Ninguém Como que essas pessoas Apareciam lá Isso a gente pode ver Essas almas aflitas Para você ver Uma ovelha que não tem pastor Às vezes a gente tem A verdade E não Não se dedica A ser Local de refúgio A gente não se dedica A ser instrumento De Deus Para levar A verdadeira luz A verdade A vida A verdadeira esperança E muita gente Aí perdida Vai procurar Aquilo que Está sendo oferecido Ali Aí Eu E meu irmão E a minha irmã Nós Mas de onde que vem Essas pessoas A gente não conhece ninguém Né Então a gente Começava a cobrar Os trabalhos Né Porque a gente Não tinha dinheiro Para nada E aí começou E Eles iam orientando O que a gente Tinha que fazer E a gente ia fazendo O que eles mandavam Fazendo o que mandavam A gente trabalhava Com a primeira linha Com a segunda Dentro de casa Ali na cozinha de casa E E foi ali Que o Espírito Santo Que eu creio Que Usou meu pai Tocou no meu pai Meu pai falou assim Eu não criei meus filhos Para estar nessa vida Porque nós parecia Três Três Porco Né No chão Aquela Nojeira Comia carne Bebia Aquelas coisas Era terrível Né E Ele falou Eu não criei meus filhos Para isso Tem alguma coisa errada Tem alguma coisa errada Não está certo isso aqui Aí ele pegou e saiu Ele falou Eu vou procurar ajuda Aí ele achou Uma igreja Aqui perto do viaduto Aí chegou lá Mas quem ele levou Ele na igreja? Quem que levou Numa igreja evangélica? Ele nem sabia Nós nunca entramos Numa igreja evangélica Aí ele chegou lá E ele conversou Com o pastor Contou toda a história Para o pastor Mas isso gente Eu estou resumindo Sim Porque se eu for contar O que aconteceu Na nossa vida É coisa de louco As pessoas falam Se a irmã Cid Está doida Mas não é a realidade O que aconteceu Na minha vida Aí ele Ele falou para o meu pai Olha É o seguinte Eu vou ter que ir lá Na sua casa Fala para os seus filhos Não saí Que hoje eu vou lá Tá bom Aí meu pai chegou em casa E falou Hoje vai vir um pastor aqui Aí nós Pastor? Mãe? O que ele vai vir fazer? O que aqui? Não Ele vai vir aqui Vocês não saem de casa Fica aqui Aí já alvoroçou Os espíritos já queriam Tirar nós dali De todo jeito Eu queria ir para a rua Minha irmã já queria Aí meu pai falou Não Vocês vão ficar aqui Vocês não vão sair Aí ele chegou Ele chegou Ele e um auxiliar dele E A primeira coisa Que ele fez Ele orou Ele abriu a Bíblia Ele leu Um versículo que eu não lembro E ele orou A hora que ele orou Nós caímos tudo Eu e meus dois irmãos Caímos tudo para o chão Demoniado Aí ele falou assim Aí ele expulsou O demônio De nós Colocou a gente de pé E falou Vocês estão vendo Com quem vocês estão mexendo? É o diabo É Satanás Isso aí não tem nada de luz Isso aí é tudo engano Vocês têm que se libertar disso aí Mas já pensou nós Naquele buraco que nós estávamos? Imagina o rebuliço que não foi E ele falou Olha Aí ele explicou Sentou Leu a Bíblia Explicou certinho Em um mundo espiritual Quem é Deus E tal E nós só movendo Assim Não entendia muito bem As coisas muito turbadas Muito misturadas E a gente não entendia nada Mas Mas a misericórdia de Deus O Deus já estava ali Já Operando Na nossa vida E Aí ele falou Olha Eu vou levar tudo embora Porque nós tinha guia Nós tinha Assim Nós tinha um quarto Cheio de tranqueira E o centro estava Já Estava acontecendo lá na casa Dentro de casa Aí o pastor pegou Aqueles trem e tudo É Ele falou Eu vou levar embora Se vocês permitirem Eu vou levar embora E eu vou queimar Tudo isso aqui Vou queimar E as cinzas Eu vou jogar na água Para Para desaparecer Mesmo isso aqui E nós concordamos Ele pegou Deu Sabe aquele saco De 60 quilos De café Deu dois sacos e meio De coisa Desde lá da tronqueira Até tudo Que nós tínhamos Isso foi Não foi na primeira Visita não Foi na primeira Primeira visita Primeira visita Ele fez isso Primeira visita E Aí ele levou Aí Aí nós ficamos E falou E agora O que nós vamos fazer Aí ele falou Vocês tem que ir para a igreja Vocês tem que ir para a igreja Vocês tem que se libertar Desses demônios De tudo isso aí Vocês tem que servir a Deus Vocês tem que se batizar Tudo Mas isso aí para nós Era assim Coisa estranha Coisa Nós não entendíamos nada Bom Aí Eu não fui Eu falei Você quer saber de uma coisa Eu não fui em lugar nenhum Eu não acredito Eu não acreditava mais em nada Porque era tanta promessa Que a gente ouvia Tanta coisa E nada aconteceu Eu pensava comigo Eu não acredito mais em nada Não Eu não vou em lugar nenhum Vou ficar do jeito que eu estou mesmo Eu e meu irmão A gente pensava assim Mas como a minha irmã Ela era Quer dizer Eu era doente Espiritualmente Eu tinha doença espiritual Tanto eu Tanto eu Eu não sei como que as pessoas Entendem isso A gente tinha doença A alma A carne Tudo era doente Doente Porque É o pecado Isso O pecado Era tão pesado Então eu era doente Então eu era doente A minha irmã era doente Eles falavam que era macumba Que a gente tinha Quando a gente chegou na igreja Que era macumba Que a gente tinha no corpo Só falando que assim Não era da nossa denominação Igreja que vocês começaram A participar Então a minha mãe Começou a levar a minha irmã As duas Começaram a ir para a igreja E ela chegava lá O demônio se manifestava E aquela luta E tal Nós vamos fazer uma campanha Exclusivamente para ela Em jejum Nós vamos ungir ela com óleo Para que ela Que essa macumba Saia Do corpo dela E assim foi feito Aí Nos sete dias Ela Eles falaram Que ela foi liberta Saiu Todas aquelas macumbas Ela disse que via agulha Saia do corpo dela E tal E Ela levantou E ela começou a falar Em língua estranha E eles falaram Que ela foi batizada Com o Espírito Santo Até então Silenciou Nunca mais se manifestou Nada E aí Veio As exigências Bom A partir de hoje Você não pode cortar Mais o cabelo Você não pode usar calça E tal Aí a minha mãe falou Você tem que ir também Para mim Você tem que ir Você não pode ficar Do jeito que você está Eu falei Eu não vou não Porque eu sei Que eu vou chegar lá E vou cair endemoniada E eu não vou não Não Você vai Você vai Você vai E um dia eu resolvi ir Comecei a ir Mas era assim Era chegar lá Eles começavam a orar Manifestavam Dia a dia que eu saí lá Com a roupa tudo rasgada Cotovelo Joelho Tudo roxo Gente Isso é um É um sofrimento Que vocês nem imaginam Isso é uma angústia É um sofrimento Porque você não sabe O que está acontecendo Com você Você não sabe Você fica tão perdido E você não sabe O que está acontecendo Com você E aí Eu comecei a frequentar Os cultos Eram de domingo à tarde E eu comecei a ir E o pastor falou Não Você tem que vir Você tem que ser liberta Você tem que Esses demônios Tem que sair da sua vida Você não pode ficar desse jeito Eles vão acabar te matando E eu fui Fui E aí num domingo à tarde Ele falou para mim assim Hoje você vai ser liberta E eu falei Mas como que o senhor sabe Ele falou Porque eu sei Porque você vai ser liberta hoje Aí ele me chamou lá na frente E aí rodeou de obreiro E ele orou E eu caí E eu rolava no chão Rolava de um lado para o outro E ele falava Pode deixar Pode deixar Porque Deus está fazendo a obra Na vida dela Agora O que aconteceu comigo ali Eu Eu creio que tudo Era misericórdia de Deus Eu sei que não tem base bíblica Isso Mas a misericórdia de Deus É muito grande Então quando eu estava ali Naquele Naquela Naquele lance ali De libertação Eu olhei para cima E eu vi o teto da igreja Abri Abriu assim Uma fenda E eu via assim Fogo Era um fogo Que caía Em cima de mim Quando caía Aqueles espíritos Eles gritavam Gritavam de uma tal forma E eles falavam Está me queimando Está me queimando Está me destruindo E eu via Aquilo parecia uma chuva Sabe neve? Aquela coisa leve E aquilo Foi 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 Até aquilo Fechar E quando eu levantei Eu estava só Não tinha mais nada Dona Cida É É importante A gente Destacar Assim A senhora falou Que não tem base bíblica A gente não Desconsidera A realidade Do mundo espiritual A senhora Teve essa experiência Numa outra igreja evangélica De uma outra linha A forma como a gente Entende É diferente De certa forma Mas a gente não Desconsidera Essa realidade Do mundo espiritual Então assim Uma das coisas Que nós Não fazemos Diferente de outras Linhas É criar um ambiente E De certa forma Destacar isso No ambiente de culto Essas manifestações Mas a gente Até é bíblico A gente vê Que isso acontece Aconteceu Na época de Jesus E a gente entende Também que a gente Opera pela graça De Deus Como a senhora Colocou No nome de Jesus Que é poderoso Acima de tudo isso De todos esses espíritos Malignos Mas que de certa forma Tudo isso é real Isso acontece Acontece E a gente lida E a gente lida Dessa forma Não destacando Mas a gente Cri que existe Que existe opressão E que há necessidade Da libertação Pela graça De Deus No nome de Cristo Jesus E que é o Deus poderoso E a gente também Não entende Que a gente Tem a capacidade De agendar O momento Mas a gente Cri que Quando nós Clamamos O nome de Cristo Jesus Ele é poderoso Para ali Agir Soberanamente E trazer Ali A libertação E isso acontece No nome De Jesus Na dependência dele A gente crê Nessa Nessa realidade E daí assim Como a senhora relatou Essa foi uma experiência Da senhora De ver E a gente sabe Que é possível Que as coisas Se confundam Aquilo que estava Acontecendo Espiritualmente De certa forma Dentro Do pensamento Da visão Daquilo que a senhora Estava ali passando Isso se manifestou Com visões E com aquilo Que a senhora Teve ali Mas como a senhora Mesmo colocou Foi Deus agindo Com graça Na vida da senhora Trazendo Essa Libertação Essa experiência De libertação Naquele momento Dessa forma Que a gente Até porque Os irmãos Às vezes vão estar Ouvindo Pode se escandalizar Então é isso A gente não tem Lá na nossa igreja Aquele dia Marcado Em que A gente determina Que isso vai acontecer Mas a gente Crê sim Que existem Pessoas Que passam Por terríveis lutas Pessoas que passam Por opressão Pessoas que passam Por possessão Mas no entanto A gente crê Que é Cristo Jesus O nome dele Que nós Então Oramos E clamamos E isso tudo É feito Nessa libertação Na graça de Deus Então Quando A gente veio Para a igreja A gente estava Muito ferido Muito machucado Destruído Sabe quando O trator Passa em cima De você Eu estava Assim Eu estava Muito ferida Então Quando eu cheguei Ali Tudo que eles Mandavam a gente Fazer A gente fazia Porque a gente Queria a libertação A gente queria ser Livre daquilo Daquele sofrimento Então Quando Eu cheguei ali Eu falei Para Deus Falei Senhor Se Se o senhor Não tiver nada Para mim Eu não quero ser Obreira Eu não quero ser Nada Eu só quero Te servir Então Eu me entreguei Mesmo A Deus Eu falei Nem se eu não casar Não tem problema Eu quero te servir Porque o que eu Tanto procurava Eu achei A água Que matou A minha sede Apesar que tinha Muita coisa ainda Para Para acontecer Mas assim Só de eu ver Aquilo Aquele Aquele sinal Mas isso Nunca Trouxe Vanglória Para a minha vida E Nunca Assim Eu Acho Eu Contei Para poucas pessoas Mas eu contava Para aumentar A fé da pessoa Para ela crer Que Deus existe E Então Ali Onde a gente Estava A palavra Era Muito escassa Demais Não tinha ensinamento Eu fiquei 23 anos Ali Eu não conhecia O livro De Gálatas Eu não conhecia Eu não conhecia O que Gálatas Fala muito disso E Pedro Reprendia Esse religiosismo Isso Nunca teve ensinamento Ali Nunca Então Então Porque eu Assim Até O Elias Ele discutia Discutia não O Elias Ele tentava Me ajudar Porque eu falava Por que Que Deus Mostra Tanta coisa Deus fala Comigo E eu falo Para certas pessoas As pessoas Duvidam Eu falei Aí um dia Ele falou Para mim Ele falou Mãe Sabe por quê Porque a necessidade Da senhora Era tão grande E a senhora Não tinha a palavra Para instruir vocês Então Deus Pela misericórdia dele Ele mostrava Essas coisas Ele falava Com a senhora Para a senhora Não se perder mais Para chegar um tempo Que a senhora Vai amadurecer Na palavra A senhora Vai encontrar A palavra Verdadeira E não tem Mais necessidade Disso Por que Ele falava Com o povo De Israel Através De sinais Porque eles Não tinham A palavra Então ele falava Através De sinais Apesar que Hoje Nós temos A palavra Ele fala Através Do filho Que é Jesus Cristo Mas Eu não tinha E eu tinha Sede de Deus Gente Vocês não sabem A sede Que eu tenho De Deus Até hoje Eu tenho sede Das coisas De Deus Entendeu E eu sou grata Quando eu começo Orar Eu choro Porque eu sou Tão grata A Deus Por ele ter Feito isso Na minha vida É E esse é O maior milagre Que é o resgate Que é a salvação Em Jesus Cristo Muitas vezes A gente A gente Se apega A outras coisas Que é do campo De vista visual Material E se esquece Disso Que o maior milagre Deus faz por nós Quando nos resgata Quando nos dá Então a salvação E quando Eu me converti Ali naquela igreja Eu me dedicava A minha vida A Deus mesmo A buscar Pessoas A fazer evangelização Eu me entreguei mesmo A Deus Eu me casei Porque Deus quis Que eu casasse Eu nunca procurei Porque Deus quis Que eu casasse Tudo o que aconteceu Na minha vida Porque foi a vontade De Deus E pedir perdão A Deus Por A gente fazer Certas coisas Que Não é bíblico Que eu orava Por revelação Eu profetizava Mas assim No meu coração Não era para enganar As pessoas Eu fazia aquilo Para ajudar As pessoas Mas só que eu estava Fazendo uma coisa Errada Que não tem na Bíblia A senhora tocou no ponto Que é aquilo que a gente Entende Como a base De sustentação Da nossa vida Da nossa doutrina Que é a palavra de Deus Então realmente Deus falou com o povo Por meio dos profetas No antigo testamento E Deus Ele falou ali Com Inspirado Ou inspirando Com o Espírito Santo Aqueles Que No novo testamento Os apóstolos E essa base Que A gente segue Em que nós temos Já a revelação De Deus Na palavra dele E Nada pode fugir Daquilo que Deus Já revelou Nessa palavra Exatamente Mas a gente crê Que Deus agiu Com graça Na vida da senhora Tirando a senhora Daquele Daquele Lamassal Do pecado Ali Naquele ambiente De trevas Trazendo ali Para a graça No evangelho E Mesmo ali no evangelho A gente vê Aquele crescimento Que Deus foi operando Na vida da senhora Na família da senhora Trazendo E Não que a gente Vai dizer aqui Que A nossa igreja A nossa denominação Seja uma denominação Perfeita Enfim Mas É isso que a gente Entende A partir do momento Que a gente não caminha Ali sustentado Com a nossa base De fé E prática A Bíblia sendo a base De fé E prática Da nossa vida A gente corre o risco Que De ainda ser levado Aos enganos do coração Fazendo aquilo Que desagrada a Deus Então por isso Vale A pena a gente destacar Esse aspecto Da Da nossa vida Cristã Que é a Bíblia Como única regra De fé E prática E isso deve Também chamar atenção No sentido de nós Assumirmos o compromisso Não sermos Simplesmente Ali um Meros Frequentadores Da igreja Mas termos realmente Uma vida com Deus De relacionamento De compromisso Com Deus E assim A gente também Ser usados Usados por Deus E vendo O histórico da senhora Uma das coisas Que a gente conversou Dessa Dessa experiência De trazer isso Para quem está acompanhando Foi isso De repente A pessoa tem Um amigo Um parente Alguém da família Ali Que está vivendo Um ambiente de trevas Num segmento Assim Totalmente Ali oposto Daquilo Que a Bíblia fala Da verdadeira luz Do único caminho Que é Cristo Jesus A pessoa está lá E talvez Possa ter no coração Alguém Possa passar no coração Não existe mais esperança Para essa pessoa Ela está tão afundada ali Mas a gente vê Um testemunho da senhora Da forma graciosa Como Deus agiu E libertou E como é importante Nós como cristãos Que conhecem Que conhecem essa verdade A verdade de Cristo Jesus Sabermos Desse 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 chamado Que nós temos Dessa Dessa oportunidade Que a gente tem De ser um verdadeiro refúgio Aproveitar disso Valorizar isso E poder ajudar pessoas Que às vezes estão passando Por um problema E aí vão ouvir Um discurso Que vai trazer ali Alguma vantagem Para ela Que na verdade Vai simplesmente Estar levando Essa pessoa Para estar Mais longe De Cristo Jesus Então a gente Precisa De fato Viver essa verdade De Cristo Jesus E assim Eu espero Pela graça de Deus Mesmo Que aqueles Se você está aí É porque você Acompanhou até aqui Esse relato Tem muito mais coisa Né Dona Cida Tem muito Como a senhora mesmo falou Foi ali resumindo Mas eu creio que Trouxe De forma assim Bem interessante Esses aspectos Gostosos Desse período triste Da vida da senhora Mas como Deus Agiu com graça Transformando isso Então eu espero Que isso também Venha de alguma forma Aí contribuir De ficar a sua vida Essa é a nossa Como eu disse no início Né Nossa ideia Não era trazer Simplesmente Aí A especulação Em torno Do que acontece O que deixa acontecer Nesses ambientes Mas Mostrar que a graça De Deus Liberta É maior do que tudo isso Que Cristo Jesus É de fato Senhor sobre todas as coisas Então Eu só tenho a agradecer A senhora O Eduardo Não sei se ele Tem algo ainda Acho que o Eduardo Perguntou Como que eu cheguei Na igreja Presbiteriana Então Isso também Já é uma longa história Que Como lá Tinha Essas pessoas Que falam Eu estou passando Do horário A gente tem uma cronologia Eu senti que a irmã Está seguindo uma cronologia Da tua vida Como a irmã Chegou na nossa igreja A gente extrapolou um pouquinho Mas a gente tem um tempo E é um tempo bom ainda Fique em paz Mas o que a irmã Puder abreviar Assim que Que vai ser Um pouco particular Mas é bom A gente Ter esse tempo E falar certinho Porque as pessoas Se identificam Então Pode falar em paz As pessoas estão assistindo E estão adorando Esse podcast Tenho certeza Então deixa o seu like Já aproveita Então Como lá tem Essa mania De profeta Profetizar Então chegaram E profetizaram Que deu-se uma obra Na minha vida Na vida Da minha família Que a gente Tinha que abrir Um ministério Então Vamos lá E vamos abrir Vamos abrir e tal Desliguei Da igreja Que eu estava E Começamos Começamos em casa Ali na parte de baixo De casa Que eu moro Não soubrado Não sei se você sabe Onde eu moro Não, não sei Então Ali a gente começou Na parte de baixo Com as minhas cadeiras Bem simples E foi outra Outra coisa também Que aconteceu assim Que eu também Vivia muita gente Ficar a gente Para fora E a gente Que eu não conhecia E tal E começamos Aí veio Uma outra pessoa Profetizou Que Deus Tinha uma obra Para mim Levantar um templo E aí Tinha um lote Vizinho de casa Que é onde o salão Está lá E estava para vender Não estava De repente Colocaram uma placa lá E eu fui atrás E o corretor E o corretor Era da Assembleia de Deus E a gente Acertou tudo ali Financiamos Pagamos Construímos O salão Tudo E A gente estava feliz Tudo feliz Vamos para o templo Vamos inaugurar Fizemos a inauguração Tudo Mas aí Deus Falou assim Não Não é nada disso Não Vocês vão para outro lugar Não é aqui não E foi quando O Silas Começou a ter contato Com a mocidade da igreja O Elias Já tinha feito O seminário Em outra denominação E ele começou A me explicar As coisas Como que era E era uma confusão danada Porque eu não concordava com ele Eu falei Você começou agora Você quer me ensinar Eu há tanto tempo Estou na igreja Falou Mãe Tudo bem A senhora está na igreja Mas só que Tudo que vocês fizeram Tem coisas Que Deus fez Pela misericórdia dele Mas não está na Bíblia Está errado Vocês têm que parar com isso Então foi muito difícil Para mim Foi outra etapa Da minha vida Muito sofrimento Para eu entender isso Até Deus Fazer com que Eu entendesse O evangelho Realmente O que é o evangelho E Aí Me parece que o Silas Ouviu Que A igreja Queria abrir Um trabalho Lá na Zona Norte E foi quando A gente já Tinha parado Com a igreja Eu falei Quem sabe Dá certo De abrir Aqui A gente tem o salão Tudo Então eu conversei Com o pastor Misael Ele falou assim Tá bom irmão A gente vai orar Vamos ver E tal Aí eles foram lá Foi bastante O presbitério Pessoas do presbitério Falaram Foi lá Viram Gostaram Tudo Mas Mas não deu certo Não deu certo E E foi aí Que eu comecei A ir para a igreja A igreja presbiteriana Comecei a ir Antes Eu comecei a ouvir O Elias falou A mãe Ouve esse pregador aqui Que é o O Nicodemos O outro lá O Hernandes Ouve eles Ouve o sermão Ouve o ensinamento Que eles dão A senhora vai entender Muita coisa Então eu comecei a ouvir Comecei a ouvir Tem uns jovens Que eles fazem Um programa Dois dedos de teologia Não sei se vocês já ouviram Ele Que eles eram Pentecostais roxo E eles esclareciam muito Essa parte E eu comecei a ouvir Eles também E eu comecei a entender Porque Aquela passagem Da descida Do Espírito Santo Eu nunca Ninguém me explicou Aquilo lá Aquilo era idioma Aquele povo Que estava lá Era povo de outras nações Que o Espírito Santo Os apóstolos O povo que estava ali Na língua Daquele povo Nunca ninguém tinha explicado isso Eu não entendia Então lá era língua estranha Não eram nem outras línguas Era língua estranha Que eles falavam E aí eu fui entender A passagem De atos Então eu comecei E aí eu começava Eu ficava admirada Falei Meu Deus Como que a gente vivia Tão fora das coisas E aí eu comecei Para a igreja Quando eu comecei Para a igreja Eu não entendia O que eles pregavam Eu ficava fitada Os olhos No pastor Misael E eu não conseguia entender O que ele falava E eu comecei a desanimar Eu falei Eu não compreendo O que eles falam Não consigo entender Aí eu comecei a orar a Deus Falei Senhor Tem misericórdia de mim Eu quero entender O evangelho Eu quero entender O que eles pregam E aquilo foi abrindo A minha mente Aí um dia Ele estava pregando Uma mensagem E aquilo começou A falar comigo Aquela palavra Foi entrando No meu coração E eu fui entendendo O que Deus estava falando E eu chorei muito Aquele dia no culto Me alegrei também Que eu falei Deus é misericordioso E foi assim E Assim No começo Achei meio estranho Porque eu pregava Eu dirigia igreja Eu era líder Na outra igreja Inclusive as denominações Aqui de São José do Ruperto Eu dirigi quase todas elas Então eu Assim A mulher era líder Ali Fazia reunião Com o obreiro Tudo E quando eu cheguei ali Eu achei estranho Eu falei A mulher não prega A mulher não Não tem liderança Ali Mas Aí Na Bíblia Me ensina Por que Que a mulher Isso é mais uma lição Dão Nascido De perseverar Às vezes Você que está ouvindo De repente Participa do culto Não entende Principalmente O mais novo Quando estiver pregando Não desanime Não né Não desista não Continue Deus de alguma forma ali Use a pregação Para edificação E Mas Assim A gente dá glória a Deus Pela Pela maneira Como Deus agiu Na vida da senhora Depois vocês chegando Primeiro os meninos Eu lembro ali Do Silas Chegando para participar Da reunião de oração No começo Quietinho Depois Um pouquinho depois Veio Elias E aí Toda essa Essa história Como Deus agiu De forma graciosa E isso mostra Aquilo que a palavra De Deus faz E ela nos chama Oséias No capítulo 6 Ali vai falar É o convite Conheçamos Conheçamos E prossegamos Em conhecer O nosso Deus É nesse sentido Que a gente Também Sabe Que Por mais que a gente tenha Como eu disse Como eu disse ali A nossa igreja Que tem Essa 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 primícia De ter a Bíblia Como regra De fé E prática A cada um De nós Que estamos ali Somos chamados A prosseguir No conhecimento De Deus Na profundidade Que não se esgota Do nosso Deus Então eu creio Que por isso A senhora Teve Toda A história Deus agindo Na vida da senhora De forma Hoje A trazer a senhora Junto com a gente Ali E caminhando Como uma família De discípulos De Jesus Então é algo Que realmente Que exalta A glória Do nosso Deus A bondade Porque a gente Ouvia As pregações Assim Deus vai fazer Porque Você está aqui Eu determino Eu faço Eu determino Que Deus hoje Vai fazer isso Então era isso Que a gente ouvia Aí eu cheguei Na presbiteriana Eu não ouvia Nada disso Eu nunca ouvi Deus vai fazer Porque Deus hoje Tem uma obra Na sua vida Eu falava assim Mas e aí Deus não fala comigo Então Como que é É isso que eu não entendia Mas Deus Ele fala De uma forma Tão Tão clara Que agora Tirou aquela venda Aquela coisa E eu falava Meu Deus Como que Deus fala Hoje através da palavra Você está lendo a Bíblia Deus está falando com você Inclusive eu tenho até anotação Um dia eu estava lendo Um devocional E Deus começou a falar comigo Eu anotei Falei Hoje Deus falou comigo Através dessa palavra Está anotado E é dessa forma Que a gente crê Que Deus fala Por meio da palavra dele E tanto na pregação Por isso que a importância Dessa pregação Expositiva Na palavra de Deus Porque a gente entende Realmente que a verdade Pregada Ela está Na palavra de Deus E daí Infelizmente O que acontece É isso que Muitas linhas Evangélicas Elas não preconizam nisso Então abre muito espaço Para se falar do que Aquilo que está no coração Do homem Que é do desejo Do homem Algumas vezes Eu creio que até Alcança ali E vão Vai estar De É Ali conectado Com a verdade Da bíblia Mas muitas vezes Vai ser engano Porque é uma palavra Que parte do coração Do homem Que é enganoso E a gente Para não correr Esse risco A nossa pregação E aquilo que a gente Busca sempre É que a pregação Ela seja ali Pautada na palavra De Deus A senhora tem mais Alguma coisa ainda? Eu tenho Mas eu sei que Não dá mais Para mim É até assim É porque A gente espera O Elias Já esteve aqui Com a gente Então se você quiser Saber um pouco mais O Elias também Compartilhou Um pouco dessa experiência Então a gente Teve a senhora A gente espera Receber o Silas Também E talvez até Na ocasião Que Silas estiver A senhora Também pode estar Participando Ou a gente marca Um outro Porque a gente vê Que realmente Tem muita experiência É muita coisa E assim A gente poderia Estar E continuar aqui Até o restante Da tarde Do dia Conversando Que eu tenho certeza Que a gente vai A gente teria Muita coisa Para edificação Aqui é só Um pontapé Para os irmãos Chegar até a irmã E tirar todas as dúvidas Ah sim É isso mesmo Pode ter certeza Que vai ter gente Que vai chegar E vai perguntar E assim Para mim É um episódio Que vai ficar Para a minha história Até Porque eu já Eu cheguei a passar Por essas fases Assim De transição De igreja E também Na minha família Passou por essa situação De centro E tudo mais Essas coisas E a gente vê Que vai Vai no fundo Do poço Vai no fundo Do poço Mas Deus é misericordioso E pela sua graça Ele faz a obra Na nossa vida Na vida Dessa pessoa Que é da minha família Então Eu já vivi isso E eu sei Como é complicado Mas Esse episódio Que é para edificar E a gente conseguiu Chegar Nesse final Com glória Com glória de Deus E a gente também tem Assim Um carinho Pelos nossos convidados E a gente Para marcar esse dia A gente faz uma lembrança Né Robson É isso mesmo E hoje é o Robson Que vai entregar Esse presente Eu ia passar para você As honras aqui De entregar o presente A honra minha Já está do lado Da irmã A gente recebeu De ter a companhia Da senhora Hoje com a gente Também Quem está acompanhando Pôde ser presenteado Com essa história Da senhora Uma história marcante Uma forma De a gente Retribuir Ou simplesmente Marcar essa data E com essa lembrança Para que a senhora Guarde aí E tenha Desfrute De um café De um momento Lembrando Do nosso podcast É Outra prática Nossa É sempre pedir Para o nosso convidado Fazer uma oração Então a gente Gostaria que a senhora Orasse pelo nosso projeto Também Pelas pessoas Que vão estar Tendo aqui Essa Acesso A esse conteúdo Não sei se o Eduardo Tem mais alguma coisa Para falar Eu só queria ler um texto Por conta disso Da importância Da verdadeira luz E lá em 1 João Capítulo 1 Versículo 5 Diz a senhora Agora a mensagem Que da parte dele Temos ouvido E vos anunciamos É esta Que Deus É luz E não há nele Treva Nenhuma Então Quando a gente Fala Da verdade do evangelho Genuíno É isso A importância De nós estarmos Em Cristo Jesus Em Deus E nele E nele Não há treva Nenhuma Então Você que está Ouvindo De repente Está confuso Tem percorrido Por um caminho De muita De muita Confusão De desencontro Busque Deus Na sua palavra Palavra Verdadeira Se achegue A um povo Que se reúne Em torno da palavra Busque uma igreja Busque O nosso Deus Que é soberano Que é Poderoso Para transformar A sua vida A sua história E você que já conhece Desse Deus Não perca a oportunidade De ser instrumento De Deus Para ajudar Auxiliar Ser um amparo Levando dessa palavra Tanta gente Carecendo Precisando De um De um pouco Dessa luz E a gente Você que vive isso Então a gente que vive isso Tem esse privilégio Então que Deus Nos abençoe A cumprir Essa missão Essa comissão Que Jesus Nos colocou Amém Então Não sei se Ninguém tiver Mais nenhuma A acrescentar Queria Pedir Para a irmã Nos conduzir A oração E que as pessoas Também Porque tem pessoas Que ela não acredita Nesse mundo espiritual Ela não acredita Mas existe Então as pessoas Têm que tomar muito cuidado Muito cuidado mesmo Que o único caminho De luz É o caminho De Deus Não existe outro Mas existe O caminho Das trevas Também Caminho Largo Não ignora Isso Não Vamos orar Senhor Nosso Deus Nosso Pai Eu te agradeço Senhor Por essa Rica oportunidade Que Eu tive Hoje Pai De Falar do teu Amor Da tua graça Da tua misericórdia Pai Como que o Senhor Nos ama Como que o Senhor Nos acolhe Como filho Pai Aqueles que Pai Que eu andava Tão distante De ti Tão Nas trevas Tão perdido Uma criança Ferida Perdida Que precisava De um De um colo De alguém Para acolher E o Senhor Me achou Pai Eu sou Grata a isso Pai Não tem Nada nesse mundo Que possa pagar Esse amor Que o Senhor Demonstrou Para com a minha Família Com a minha Vida E eu te agradeço De coração Pela disposição Dos irmãos Hoje aqui Por esse trabalho Tão lindo Que eles fazem Pai Que o Senhor Abençoa Que esse trabalho Possa Progredir E que o teu reino Seja expandido Através desse trabalho Pai Que muitas pessoas Poderão ser Alcançadas E que elas Poderão também Se voltar A ti Pai Que esse testemunho Que eu dei aqui Senhor Não foi simplesmente Uma história Que eu contei Mas foi Senhor A ação Do teu Espírito Santo Na minha vida Na vida da minha família E que As pessoas Podem crer Que o Senhor É misericordioso É verdade Que o Senhor Usa de misericórdia Em todas As circunstâncias Da nossa vida Ainda Que nós Não Conhecemos Como eu Não te conhecia Pai Mas o Senhor Me alcançou Muito obrigado Senhor O Senhor O Senhor Abençoa As nossas vidas Em nome De Jesus Amém Amém Só ressaltando Então Se inscreva no canal Se você ainda não se inscreveu Ative as notificações Para estar aí Recebendo E se inteirando Daquilo que acontece Na nossa igreja Você é convidado A participar E participar Presencialmente Você vai ser bem-vindo Na nossa igreja Também o site Da nossa igreja IPBRiopreto.org.br Nós temos lá Cursos gratuitos E também informações A respeito da nossa igreja Nosso Instagram Calvinamente E também estamos Nas plataformas de áudio E no Spotify No IPBRiopreto Ali Os episódios Também Pregação Aula Bíblica E a gente tem também Uma playlist Calvinamente Com os episódios Todos ali Disponíveis Para você Acompanhar E ser edificado Esse é o nosso desejo Esse foi o Calvinamente Tem alguma palavra aí? Só agradecer Que batemos Os dois mil inscritos No canal da igreja É mesmo Só agradecer Os irmãos Que compartilharam aí E você que está Chegando nesse canal Tem muita coisa legal Muita coisa boa Muita coisa edificante Também tem o site Da igreja Que tem vários cursos lá Então você não perde tempo Procura saber Um pouco mais Desse material Que é muito bom Muito edificante A palavra de Deus É isso Maravilhosa Foi isso Que Deus abençoe Até o próximo sábado Se assim Deus nos permitir Valeu 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 E aí Que Deus abençoe